Olá pessoal, bacana! Hoje eu estou mostrando para todos como conferir um jogo da Aquina. Você vai estar pegando o resultado, um exemplo, está aqui o resultado da Aquina. Da Aquina, um exemplo, concurso 5104, as dezenas 17, 18, 41 e 1, 73. Você vai pegar seu talão e vai estar marcando as dezenas. Um exemplo, saiu o número 07, você vai circular ele aqui. Saiu o número 10, vai sair o 10, você circula o 10. Ou seja, fiz o duque. Fazendo o duque, você ganha prêmio. Se fizer um ponto só, não ganha não. Aí, saiu o 28, você vai circular o 28. Saiu o 62, você vai circular o 62. Aqui, eu fiz o terno, aqui agora eu fiz a quadra. E se circular o 78, se caso ele sair, eu fechei a Aquina. Aí ganha, se fosse nesse concurso aqui, se tivesse dado esse valor, daria mais ou menos 7 milhões aqui, beleza pessoal? A quadra ia estar dando o total de 10 mil, o terno total de 164 reais e o duque 2 reais e 97. Então pessoal, é assim que confere o seu jogo da Aquina. Obrigado e até o próximo vídeo, aqui direto do canal do comandante, comandante Miguel. Valeu, tchau, tchau.